Vou tocar uma música em homenagem a Priscila, mais uma, né? A música se chama Faz Assim, de Bruno e Miguel, regravada por Sorriso Maroto. Com muito carinho. A música se chama Faz Assim, de Bruno e Miguel. Com muito caras de 20 anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado Que no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente está cansado Que o coração distrai, então a sorte vem Faz Assim, de Bruno e Miguel. Não faz assim, não diz que vai ligar e some E deixa ser seu nome e venha ser a mulher pra mim Faz Assim, de Bruno e Miguel. Que o coração distrai, então a sorte vem Faz Assim, de Bruno e Miguel. Faz Assim, de Bruno e Miguel. Que o coração distrai, então a sorte vem Faz Assim, de Bruno e Miguel. Faz Assim, de Bruno e Miguel. Faz Assim, de Bruno e Miguel. Obrigado.